O gelo do meio pra mandar eles e tomar no cruz é por vim, deixa pra lá Me deixa, sai fora Que eu tô lá, me jora, me deixa, sai fora Que eu tô lá, me jora, me deixa, sai fora Que eu tô lá, me jora, me deixa Que eu tô lá, me jora, me deixa, sai fora Que eu tô lá, me jora, me deixa